Salve nação! E a polêmica entre o Gabigol e o Romário, hein? Nessa terça-feira, Romário deu entrevista detonando o Gabigol e começando uma baita treta. Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar e explicar isso tudo com todos os detalhes. O ex-jogador Romário deu entrevista ao jornal Globo e meteu louco em Gabigol. Além de ter falado mal do atacante flamenguista, Romário também mandou o possível técnico da seleção brasileira ir se fuder. Se liga aí, ó! Primeiro, quero parabenizar o Edinaldo, que é presidente da CBF. Escolheu bem pra caralho o Diniz. É o melhor treinador que temos. Ele não tem tempo de fazer na seleção o que ele faz no clube, que é o forte dele. É treinamento. Juntar esses jogadores, ele faz o que pode. Romário empatou e perdeu esses últimos jogos, mas ninguém ganha sempre. Posso afirmar que, na minha humilde opinião, a seleção brasileira está em ótimas mãos com o Diniz. Quero o Cancelotti e se foda. Quero o Diniz até o final. Mas e a treta com o Gabigol? Romário não parou por aí, não. E detonou o atacante flamenguista. Mas antes de você ver, é preciso relembrar a fala de Romário no Barbacast o ano passado, quando falou sobre Gabigol. Falando que o Gabigol era muito marrento, falando que ele era muito arrogante, que ele foi entrevistar o Gabi no gramado, depois do Flamengo ser campeão da Libertadores. O Gabi parece que não teria dado entrevista pra ele e tal. Você acha que o Gabigol, hoje, é o jogador que mais se aproxima de você no aspecto de excesso de confiança, porque sabe que vai resolver? E como é que você vê essa questão hoje em dia? Porque na tua época era diferente, né, cara? Você não tinha esse negócio de rede social e tudo mais? Cara, na verdade, hoje tem um monte de babaca que fala um monte de merda em relação... Romário estava falando dessa declaração aí de Benja, no ano passado, criticando o Gabigol. Eu vou dizer um negócio pra você. Eu não queria falar, mas vou. Mas é o jogador mais arrogante que eu conheci na vida, é o Gabigol. Eu nunca, eu nunca tinha conhecido um jogador tão arrogante quanto o Gabigol. E ele não era. Eu conheci o Gabigol, gente finíssima, entrevistei ele no Santos. Quando ele chegou no Flamengo, entrevistei. Quando eu fui entrevistar o Gabigol no dia que eu estava fazendo a final da Libertadores, foi o único jogador do Flamengo que não quis dar entrevista. Eu falei, pô, Gabigol, não é pra mim, cara. Você está falando pro Brasil, pra torcida do Flamengo. Arrogante, cara. Arrogante. Já vi em shopping, uma má vontade, às vezes, pra tirar foto com as pessoas. Eu te juro, pra mim é um jogador mais arrogante que eu conheci na vida, chama-se Gabigol. Em relação a uma pessoa que deixa de ser um pouco comum, né? Vamos dizer assim. Assim, o Gabriel tem uma personalidade dele. Eu, por exemplo, na minha época, muitas vezes, entendia que não era momento, por algum motivo, ou pelo simples motivo, que eu não estava com vontade de dar entrevista, eu não dava. E, por incrível que pareça, a grande maioria dos repórteres naquela época, entendia e respeitava. Hoje, infelizmente, não é assim. Então, assim, já começa por aí. Então, essa coisa de você dar entrevista ou não dar, eu sempre ouço assim, pô, o cara perdeu. Pô, só porque perdeu eu não queria dar entrevista. É, porque perdeu eu não queria dar entrevista. Tá puto pra caralho. Ali na cabeça quente, pode até falar algumas coisas que, pô, poderia, que com certeza não faria. E não falaria se tivesse ganho ou tivesse com a cabeça tranquila. Claro. Principalmente se for depois de uma final ou de um jogo de uma importância grande que você é eliminado. Enfim, então é melhor você nem falar. E essas pessoas já levam pro outro lado. Já nessa terça-feira, em entrevista ao jornal O Globo, Romário desceu além em Gabigol. Bora ver. Se o Gabigol não voltar a jogar como antes, vai continuar se... Principalmente agora, com mais idade. Gabriel nos últimos dois anos jogou fora de posição, na qual ele se consagrou como ídolo do Flamengo. Ou ele volta a ser aquele cara lá da área para fazer gol, ou ele vai ficar correndo errado, infelizmente. Não sei se é postura. Se ele estiver se sentindo bem jogando onde ele está, que é p*** nenhuma, é um direito dele. Mas, se eu fosse ele, repensava. Na posição que ele jogava, como camisa 9, ele seria até titular do Flamengo. Nessa que ele está jogando agora, não vai ser titular em lugar nenhum. Está jogando errado. Fecha aspas para Romário. Quem foi contra a declaração de Romário foi Mauro César, que criticou o ex-jogador no programa da Jovem Pan Esportes. Se liga aí, ó. Eu discordo de tudo que o Romário fala. Aliás, eu discordo sempre de quase tudo que o Romário fala. Gabigol está jogando mal, porque ele está se arrastando. Está sem mobilidade. O Gabigol, de 2019 para cá, teve bons momentos, até o ano passado. Mas ele não melhorou nenhum fundamento. Ele tem números baixíssimos. Ele tem dado poucas assistências. Ele tem sido uma figura decorativa em alguns jogos. Na final da Copa do Brasil, ele entrou e caiu. A fase técnica dele é um horror. É péssima. Não é culpa de ninguém, não. Ele nunca foi um centroavante de área de referência. Eu discordo. O problema do Gabigol é outro. Ele precisa se tocar. A informação que eu tenho é que, até agora, não formalizaram a renovação dele. E, pelo que eu sei, a decisão é do presidente Rodolfo Landim. E, praticamente, toda direção é contra a antecipação dessa renovação. Ah, e não esquece que estamos sorteando essas lindas camisas em parceria com a loja Abaia Store. E, para participar, está fácil, hein? Se inscreva no nosso canal e deixe um comentário aqui nesse vídeo sobre o que você achou das polêmicas declaração de Romário sobre Gabigol. Pronto, você já está concorrendo a essas camisas de qualidade que você só encontra lá na Abaia Store. Ah, e não para por aí, não. Preparamos um baita desconto para você que comprar a camisa lá no site. É só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom CLUBISTA10. Aí, pronto. É só garantir a sua camisa com esse baita desconto. E aí, nação, o baixinho Romário mandou a real como foi característica de toda a sua carreira. E falou a verdade, Gabigol não está jogando absolutamente nada. Pior, o Flamengo vai ter que renovar com o centroavante, pagando o maior salário dos jogadores que atuam aqui no Brasil. Mais de 2 milhões para o Gabigol, sem ele ter jogado absolutamente nada esse ano. Eu já falei por outras vezes aqui no canal. Apenas as partidas contra o Fluminense na Copa do Brasil é que o Gabigol demonstrou algum futebol. De resto, foi muito mal esse ano. E para vocês, o Flamengo tem que renovar com o Gabigol antecipadamente e ainda pagar duas milhas de salário por mês? E o que vocês acharam da declaração do Romário? Concordam com o baixinho ou estão com o Maru César? Bora botar fogo na discussão. Eu estou muito curioso para saber da tua opinião sobre essa grande polêmica. Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!